Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A inflação no Brasil caiu mais uma vez no mês de setembro. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em menos 0,04%, enquanto a taxa registrada em agosto foi de 0,11%. De acordo com o IBGE, este é o menor resultado para o mês de setembro desde 1998. Puxaram à queda os grupos alimentação e bebidas, principalmente alimentação fora de casa e artigos de residência como eletrodomésticos e equipamentos. E hoje, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o crescimento da indústria nacional no mês de agosto. O avanço foi registrado em 11 dos 15 locais listados pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal. Os maiores destaques foram Amazonas, Pará, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. E a Caixa Econômica Federal libera hoje um novo lote de pagamento do FGTS no valor de até R$ 500. Nós vamos então até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Roberto, bom dia para você. O terceiro pagamento do saque imediato do FGTS será feito automaticamente nas contas correntes de quem é cliente da Caixa Econômica Federal. Vale para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro. Cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas receberão até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa do fundo. Isso representa uma injeção de mais de R$ 5 bilhões na economia. Com esta terceira etapa, os pagamentos já somam cerca de R$ 15 bilhões para quase 37 milhões de trabalhadores. 80% dos pagamentos podem ser realizados por celular. Olha que boa notícia. Quem não possui conta na Caixa poderá realizar o saques a partir de janeiro do ano que vem, seguindo o cronograma divulgado pelo banco. O trabalhador pode consultar o calendário e obter todas as informações sobre o FGTS pelo telefone 0800 724-2019, pelo aplicativo do FGTS, disponível em todas as plataformas dos telefones celulares, e também pelo site fgts.caixa.gov.br. Nesses mesmos canais, é possível fazer simulações sobre o saque-aniversário, outra possibilidade de retirada do FGTS implantado pela Caixa no começo desse mês. Roberto. Muito boa notícia mesmo. Ricardo, obrigado pelas informações. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos aí na próxima edição. Até lá. Tchau.